Que coisa é fácil, né? Que coisa é fácil, né? Que coisa é difícil. Que coisa é fácil... Que coisa é legal, hein? Me derrubou, eu fui a gente. Eu tô pra gente nadar um pouco. Ah, não sei o que, assim... Ha! Não sei o que... Que coisa é legal. Eu sou o G1!